Olá, gente! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos de volta aqui no canal. Meu nome é Natália e hoje a primeira coisa que eu quero fazer é agradecer a vocês pelos todos os comentários, pelo tudo e retorno que vocês deixam aqui no canal e especialmente pelos comentários no vídeo anterior, onde muitas pessoas me apoiaram. Eu agradeço muito por isso, por vocês terem esse retorno para escrever alguma coisa para mim e isso me motivou muito para gravar com mais frequência e para continuar fazendo os vídeos, então muito, muito obrigada. E também quero agradecer meu amigo, que me enviou um presente do Brasil, um amigo que eu conhecia no Brasil e ele sempre lembra de mim, me dá parabéns pelo aniversário e tal, então eu agradeço muito a ele. E nesse ano ele também me enviou um presente para meu aniversário, que foi meu ano atrás, foi em março e o envelope deveria chegar do Brasil para a Rússia no máximo em abril, mas como que vocês sabem, começou essa coisa com a quarentena, com o coronavírus e parece que o envelope foi perdido porque parou de rastrear, não tinha nenhuma informação, já passou muito, muito tempo e tal. E aqui na Rússia o correio, tanto como no Brasil, não é muito bom, não adianta ligar para eles, tentar resolver, eles não vão fazer nada. Mas agora, pouco tempo atrás, recebi uma mensagem que o envelope chegou para a Rússia, que estava em Moscou. Ah, eu fiquei feliz que não foi perdido, que se achou, né, de algum jeito, porque não sei onde que o envelope estava este meio ano, em qual lugar, né, entre a Rússia e o Brasil. Mas tinha mais um problema, porque como que já passou meio ano, ele foi mandado para endereço de Moscou, onde alugar o apartamento, mas agora eu já mudei de lá e vi uma mensagem de correio que o moço de entrega estava tentando entregar o envelope para esse antigo endereço e que não encontrou ninguém e foi embora, né. Mas, felizmente, eu tive mais sorte e o dono daquele apartamento, ele viu uma cartinha, né, que o moço de entrega deixou, falando que ele tentou entregar, mas não tinha ninguém. E, assim, eu consegui ter esse número da entrega, ligar para eles, pedir para me enviar para o novo endereço e, felizmente, eles estavam de boa, me enviaram e até que, enfim, hoje, meio ano depois, eu consegui receber meu presentinho de aniversário, até que bom, porque até agora eu estou recebendo alguma coisa. e recebi isso aqui, umas cartinhas com parabéns e esse bonequinha, um coelhinho do Brasil. Fico muito feliz recebendo essas coisinhas, porque eu sinto saudade do Brasil, mas sempre ou recebo alguma coisa e meus amigos não me esquecem, fiquem em contato e tal. E, na hora de abrir e ver ele, eu já percebi que ele é da turma de Mônica, não conheço muita coisa sobre a Mônica, mas conheço que ela é de desenho brasileiro, muito famoso. E, quando eu estudei português no Brasil, ela sempre aparecia nos livros, mas agora, recebendo essa coisinha aqui, vou ter que assistir Mônica para conhecer bem esse coelhinho e quem que é, né? Sou obrigada e vou fazer isso e lembrar mais do Brasil, então, muito obrigada. E, por acaso, se alguém querer me enviar alguma coisinha, eu sempre aceito, sempre fico feliz, é só me mandar uma mensagem em box, tá? Muito, muito obrigada, meu amigo. E a todos vocês que me deixam uns comentários bons. Aprecio isso muito e muito obrigada de novo. E o outro tema que eu quero tocar hoje é que, agora, né, tem tanta notícia negativa pela TV, né, que a gente recebe pela internet, essas coisas de vírus, de não poder viajar para quem gosta, né, e o estado econômico também tá meio que ruim após essa quarentena e tal, então, tem bastante coisa para se preocupar, mas eu repensei muito nesses dias, nesse assunto, e que, na verdade, não temos que deixar influenciar o nosso bem-estar, né, essas coisas que acontecem por fora, mas criar o nosso amor por dentro, e agora tá chegando, chegou, já chegou o outono na Rússia, que sempre me deixava muito triste, pra mim é pior a época do ano, porque até o inverno, que está frio, mas ele é bom, o inverno é bom, porque tem Natal, esses feriados, e apesar de frio, tudo fica branco, lindo, e tem bastante coisa para se divertir, por exemplo, sair para patinar no gel, mas o outono é tudo cinza, e fica chovendo muito, o outono no Brasil, na verdade, parece um pouco com o inverno brasileiro, então, isso me sempre deixava triste, eu meio que ficava sempre desanimada no outono, mas este ano, eu pensei que tem que resolver esse problema, né, e para não deixar as coisas de fora, influenciar a vida, né, e fazer as coisas com que as coisas estejam bem, se responsabilizar por isso, e pensei que neste outono vou fazer tudo que eu gosto, né, ler mais livros, assistir filmes bons, talvez comprar coisas que eu queria faz tempo, né, encontrar meus amigos, passear e tal, para se animar e para ficar de boa, então, eu espero que vocês também nesses tempos difíceis para o Brasil, achem umas coisas que vocês gostam, que vocês deixam felizes, e mais uma vez, muito obrigada pelo todo o carinho que eu recebo de vocês, por todos os comentários, e tchau, tchau, até a próxima, beijos!